Fala aí galera, beleza aqui quem tá falando de 3, bom galera aqui pra mais um vídeo do meu canal E bom galera pra vocês, mais um vídeo aqui beleza, de busca do mundo perfeito E galera eu tô aqui com o Hunter, fala aí cara Fala aí galera Não é, eu falei, daí depois de 2 minutos e fala, beleza, suave Tá galera, já vamos ir dormir aqui, se eu dormi nessa daí eu vou dormir no meio, então que no meio é mais gostoso Legal que tem um cachorro ali do outro lado né, cachorro pegar eu ali, vai ser foda Tá, galera, no último episódio eu terminei mineirando né, tá, mas isso daí Olha isso daqui É coisa pra caralho, mais suave né, suavante Galera, eu tava olhando no aplicativo lá pra mim achar umas chunks de slime lá, beleza, pra mim tá fazendo uma farm E eu encontrei duas, aqui do lado de casa, beleza Eu fiz as dermarcações aqui no meu mapa Vocês podem ver todos esses pilares de pedra aqui, é dermarcação, beleza Tipo, tem um ali, outro aqui E todo esse quadrado aqui, hoje eu vou tá cavando Vai demorando pra caralho Eu com o Arthur fizemos as contas aqui, vai dar 40 mil bloco Então né, vai demorar pra caralho Galera, hoje nós só vamos tá cavando metade, ok, que senão vai tá demorando muito aqui E tipo, eu não tô com muito tempo pra gravar, sabe Chega aí Arthur, né, eu vou tá fazendo algumas pá aqui Eu acho que eu vou tá fazendo umas 5 pá mais ou menos Não, vem aqui Você pegou madeira? Então chega aí Galera, eu consegui 27 diamantes aqui Eu vou tá pegando 3 e vou tá fazendo uma picareta, beleza Tá, deixa eu fazer uma picareta aqui Agora eu vou tá indo lá embaixo E vou tá, é... Pegando um pouquinho de obsidian Galera, ó Todos esses minérios eu achei aqui, beleza Tipo, tem muita caverna espalhada aí Que eu já explorei quase tudo Tá galera, ó No último episódio Na verdade, no intervalo do último episódio pra esse É... Eu minerei pra caralho Igual eu falei pra vocês, né E tipo, deu... Eu explorei tudo essa caverna Nossa, que lagada que deu pra ver Eu explorei tudo esse negócio aqui Por isso que eu achei tanto diamante E eu também fiz todas essas lavas que tinha aqui Virar obsidian, beleza Agora eu vou tá aqui quebrando Pra nós que tá fazendo uma mesa de encantamento Tá galera, o Arthur teve que sair, beleza Então chegou aqui meu outro mano aqui, beleza Que eu te chamei aqui pra me ajudar a fazer aquela merda E tipo assim Vai demorar pra caralho Fala aí cara Eu acho que você não se apresentou ainda Salve galera Aqui quem tá falando é o subidão Tá, vem aqui cara Galera, eu acho que eu já mostrei aqui meu baú, né Eu já mostrei Vem aqui, pega um pouco de... Pega esses quatro pá de ferro que tá aí E vem aqui me te mostrar as demarcações Será que a terra nós já arranca tudo? Não sei, cara Sabe? Eu acho que dá pra nós arrancar tudo a terra, né Eu acho que uma coisa boa pra nós fazer Ó, vem aqui Vou te mostrar aqui Tá vendo todos esses pilar de pedra que tem? Toda a área que... É, vem aqui ó pra você ver Tem esse Daí tem mais esse daqui E daí tem mais dois Que fecha o quadrado Toda essa área que tá aqui dentro Nós vamos ter que quebrar Arrancar no caso Galera, eu acho que eu não comentei ainda Mas vocês podem perceber que tá sem botão Esse Minecraft meu aqui, né Eu acho que eu dropei Eu não dropei? Não Vocês podem perceber que tá sem botão E a hotbar aqui tá vermelha, tá Vocês podem ter percebido isso, né É, eu fiz essa textura aqui, galera Pra melhorar o... O negócio do vídeo aí, beleza Porque... Eu acho que atrapalha bastante esses botões Na hora da gravação, né Tipo, pra quem tá assistindo Eu acho que é bem chato isso Eu, pelo menos eu não gosto, né Eu vejo os caras jogando Eu... Que o negócio vai me rir Então eu resolvi arrancar Que já que eu não gosto Eu acho que vocês também não gostam Galera, a partir dessa hora aqui Eu já comecei a cavar Da camada 40 pra baixo, tá Daí eu vou ter que cavar Esse retângulo gigante Desde a camada 40 Até a zero, beleza Até onde fica a bad rock Então vamos lá, né Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Cadê? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu preciso... E... Se inscreva no canal.